Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Silas e hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, hoje trazendo pra vocês a build atualizada da Season 7 para o Merlin Tivemos algumas mudanças em itens e elas levaram a chegar a uma build bem legal pro Merlin Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, baixar o nosso aplicativo na Play Store o Smite Brasil Builds e vem comigo Então bora lá galerinha, basicamente o que é o Merlin né, se não um personagem feito pra causar dano As suas habilidades basicamente causam dano no adversário e ele é um personagem que tem muito dano por tique E aí as pessoas vão se perguntar o que é o dano por tique ou me perguntar como fazem sempre o que é um dano por tique Pensa no dano, o dano é simplesmente você ir lá e causar um prejuízo ao adversário no seu HP Agora pensa no dano por tique, que é você causar prejuízos no HP do adversário várias vezes durante um certo tempo E é isso que fazem as habilidades do Merlin, tá? Aí vem aqui ó, Merlin, vou ler uma habilidade pra vocês Conjura dois dragões, ethereos que cospem fogo em uma direção ao outro Causando dano nos inimigos pegos no caminho a cada 0,25 segundos Esse 0,25 segundos é o tempo de tique Então a cada 0,5 segundos ele vai dar um dano 0,25, 0,25, 0,25 Com moderação de 4 segundos O que faz com que a cada 0,25 segundos ele dê um dano No máximo de 4 segundos Então ela vai ficar 4 segundos dando dano a cada 0,25 segundos E a própria habilidade fala ó, dano por tique 8, 11, 14, 17 e 20 Isso quer dizer que cada golpe daquele ali vai dar um dano aqui de 8 no momento que eu tô no level dessa habilidade Então basicamente é isso que faz o tique Por que que eu tenho que explicar isso pra vocês? Porque nessa build vai entrar um item que é imprescindível para personagens de dano mágico que utilizam habilidades por tique Então bora lá, se você estiver jogando conquista, basicamente você vai jogar no mid com o Merlin É a lane que ele tem o maior potencial Joga muito bem contra outros magos Alguns personagens mais squishes como alguns assassinos Caçadores Então vai pro mid que é a lane mais tranquila Você consegue farmar, jogar bem ali com ele, tá? E aí você vai fazer o inicial Benção do mago Bugiganga pequena Poção de cura, poção de mana Duas poções de curas, duas poções de mana Traz uma vigia, você já tem uma vigia aqui no G Então você já tem um momento inicial ali com o personagem forte Por que? Você vai ter dano aumentado na habilidade Quando estocado vai te dar redução de intervalo Tem regeneração de mana E aqui você tem o roubo de vida pra fazer um pouquinho de sustain, né? Caso você perca a vida jogando as suas habilidades nos minions ou no adversário Você recupera um pouquinho do seu HP Eu vou falar de dois itens imprescindíveis para o Merlin Todo mundo sabe que o Merlin é um personagem que casta muita habilidade, né? Você tem que ficar o tempo todo jogando habilidades no adversário E pra isso você vai precisar de redução de intervalo Um item imprescindível é o pingente de Cronos 100 de poder mágico 20 de regeneração de mana por 5 segundos 20% de redução de intervalo Pra que você tenha uma redução de intervalo alta E a cada 10 segundos ele vai tirar 1 segundo de todas as habilidades que estiverem em intervalo E isso vai te ajudar a mudar de instância Sempre ter habilidades pra poder utilizar e combar no adversário Lança do Sábio 75 de poder mágico 10 de penetração mágica Lembra do tique que eu falei? Ele entra aqui agora, tá? Acertos subsequentes da mesma habilidade causam 6% mais de dano Estocando até 6 vezes Lembra que ele tem várias habilidades de dano por tique aqui também, ó Dano por tique Dano por tique Dano por tique também Então ele tem várias habilidades Inclusive lá na instância arcana Que também tem uma habilidade por tique Então a lança do Sábio Além de dar poder e penetração pra ele Aumenta o dano dele em acertos subsequentes da mesma habilidade Como ele tem várias habilidades que acertam de forma subsequente Ele vai conseguir aumentar um pouquinho ali esse dano E em adversários que sejam squishes, né? Que são adversários que tem pouco HP Que tem pouca defesa Ele consegue ter um dano significamente alto, tá? Mais uma habilidade por tique dele aí, ó Então você tem dois itens que são considerados essenciais Ou core Que é a gíria da galera, né? Ah, esse item aqui é core no meu personagem Então você tem lança do Sábio e pingente de Kronos Mas aí você vem daquele inicial de mago Bugiganga pequena, né? Você pode optar por trazer um estoque Cajado do Feiticeiro Eu tô colocando esse estoque aqui Pra ser um pouquinho mais conservador na build Pra que você que esteja começando Você que esteja no meio Ou você que esteja avançado Consiga jogar bem com o personagem Mas você pode trazer no lugar aqui um livro de Tote, tá? Cajado do Feiticeiro 65 de poder mágico 150 de vida 200 de mana 10 de penetração mágica 10% Você ganha 1 de vida E 1 de poder mágico Permanentemente Por estoque Recebe 5 estoques Pra eliminar uma divindade E 1 pra eliminar um lacaio Então você pode vir Desse inicial Pra esse cajado Ou então é mesmo Pra botinha, tá? 55 de poder mágico 250 de mana 10% de redução de intervalo 18% de movimento No sapato do foco Se você não está precisando tanto de movimento Faz o cajado Se você estiver precisando muito de movimento Faz o sapato do foco Mas é importante você ter Um desses dois itens aqui no começo, tá? Estocando o cajado neste começo Você vai ter ali Uma facilidade maior, né? Porque você vai ter mais HP Mais dano E também penetração Botinha Lembra da bugiganga? Essa bugiganga vai evoluir Pra 1 de 3 itens Muito importantes nessa build Eu estou fazendo uma build Baseada em roubo de vida Mas não só roubo de vida Vai ter penetração Redução de intervalo Aumento de dano Então você vai ter uma build Mais completa Pra você jogar um pouco mais Safe Um pouco mais tranquilo De forma equilibrada Ela pode evoluir tanto Pra uma gema de almas Que é o que eu recomendo Pra você nesse início, tá? Então fez a botinha Fez aqui também O cajado feiticeiro Se você não for subir Pra um pingente de cronos Que talvez seria o ideal No momento pra vocês Sobe pra uma gema de almas Pra ter também um pouco mais De roubo de vida E redução de intervalo, tá? Então você tem aqui Um próximo passo Nesses dois itens Ou o pingente de cronos Ou a gema de almas Então você subiu Pra gema de almas 80 de poder mágico 150 de vida 12% de roubo de vida mágico 10% de redução de intervalo Aqui você vai já ter 30% de redução de intervalo Na sua build Que vai te ajudar pra caramba Só que você não tem Tanta regeneração de mana Talvez você precise Levar poção de mana, tá? Um acerto com uma habilidade Fornece um estoque Com quatro estoques Sua próxima habilidade De dano Sua próxima habilidade De causar dano No adversário Vai dar um bônus De dano igual a 30% do seu poder mágico A cada divindade atingida Além disso Você irá curar A você e seus aliados Num raio De 20 unidades Por 40% De seu poder mágico E consumir os quatro estoques Isso daqui é pra Amplificar o seu dano Como o Merle é um personagem Que utiliza muito As habilidades Então ele consegue Estocar muito Aqui Você consegue Estocar facilmente Você vai jogar Uma habilidade no adversário Vai ganhar um estoque Com quatro estoques Você vai causar Esse dano bônus E essa cura O que aumenta ainda mais O seu sustenho E dano nos adversários Então veio aqui Puxou o pingente de cronos Também A lança do sábio Pra ter mais penetração Aqui na sua build Isso vai te ajudar Você vai ter a penetração Com base no 10 aqui Vendeu O inicial Você tem dois itens Que eu coloquei aqui Peça pitagórica E presa de tufão São dois itens Muito bons no Merle Pitagórica 40 de poder mágico 200 de vida 12% de roubo De vida mágico 10% de penetração Você vai ter 10% Do cajado do feiticeiro 10% da pitagórica E 10% de penetração Base aqui Com a lança do sábio Fazendo com que O seu personagem Dê mais dano Em defesas Além disso Deuses aliados 70 unidades Recebem 12% De roubo de vida mágico E 30% de poder mágico Ou 10% de roubo De vida físico E 20% de poder físico Isso vale pra você também Outra opção Seria a presa de tufão 70% de poder mágico 200% de mana 15% de roubo de vida mágico 10% de penetração mágica 10% Sua cura obtida Por roubo de vida mágico É aumentada em 40% Seu poder mágico É aumentado pelo dobro Da quantidade de roubo de vida mágico Que você tem Esses dois itens aqui Funcionam muito bem Em conjunto com A gema de almas Que a gente utilizou Só que A gente tá num pequeno probleminha aqui Se no time adversário Tiver uma cura Por exemplo Você vai precisar Utilizar uma ruína divina 80% de poder mágico 15% de penetração Inimigos atingidos Por suas habilidades Tem 40% de redução De cura e regeneração Reduzidos Se o time adversário Tiver personagens Que bustam Tipo um lock Personagens que vão pra cima E você precisa de defesa Manto da discórdia 60% de proteções físicas E mágicas 10% de redução de intervalo Se você receber dano Quando estiver Com menos de 30% de vida Você liberará Uma onda de choque Que vai dar atordoamento Em todos os inimigos Num raio de 20 por um segundo Recebendo imunidade E efeito de controle Por um segundo também Se de repente Você precisa prender O adversário com lentidão Gema de isolamento 90% de poder mágico 200% de vida 10% de redução de controle Inimigos atingidos Por suas habilidades Que causam dano Tem 20% De redução Se movem 20% Mais devagar Por um segundo Aí você entra Numa questão Se você estiver precisando De algum desses itens Aqui Provavelmente você não vai conseguir Colocar esses dois Aqui na sua build Por quê? Porque no caso Você venderia a bota No late game Compraria aqui O elixir E aí você iria trazer Esses dois itens O que daria você Um roubo de vida alto Você vai ter um roubo De vida mágico De 51 Você vai ter uma penetração Ok 10 20 30% 30% Mais 15 Mais 10 Aqui da base Você vai conseguir Dar muito dano No adversário O seu personagem Vai estar com um sustain Absurdo Tá? Você vai ter uma condição De roubo de vida Muito alta Todas as vezes Que você acertar Uma habilidade No adversário Por tick Você vai conseguir Roubar muita vida Do adversário E vai te ajudar Bastante no sustain Só que pode ser Que de repente Você não queira Partir pra uma build De sustain Assim Então eu vou te dar Uma opção Você vende Aqui Né A base da build Continua sendo Cajado Pingente de cronos Lança do sábio Gema de almas E aí você pode Partir pra algumas Outras opções Como por exemplo Trazer a penetração Baseada na moeda Do caronte Né Isso Em hipótese Que você não vá Utilizar a bota Agora Né Isso daqui Já sendo no late game E aí você pode Trazer um outro item Pra te auxiliar Com penetração De base Que seria A lança da desolação E aí você teria Esse personagem Não com tanto sustain Mas com um dano Moderado Porém bastante penetração Tá Moeda do caronte Te dando 80 de poder mágico 20% de penetração mágica 20 de regeneração De mana Por 5 segundos Com eliminação De um deus Ou assistência Joga-se a moeda Se der cara Você ganha um estoque De 5 De HP 5 HP regenerado A cada 5 segundos Se der coroa Você ganha um estoque De 2% de movimento Cada efeito Pode estocar Até 4 vezes E com 8 estoques Esse item evolui Você também ganha Um de ouro Toda vez que a moeda Girar ali Então basicamente Quando você tiver Esse item estocado Ele vai evoluir Te dando 8% De velocidade De movimento 20 de HP 5 E 20 de MP5 A gente vai ter Aqui O nosso HP 5 E o nosso MP5 Aumentados E a lança Da desolação Ela entra como Uma penetração De composição De build Te dando 110 de poder mágico 15 de penetração Mágica A sua base Agora tem 25 De penetração Mágica Você tem 15 mais Os 10 Dessa lança Aqui 10% De redução De intervalo Pegar uma assistência Ou uma eliminação Em deuses Obviamente Você vai ter Seus intervalos Reduzidos Em 2 segundos Você já vai ter A redução De intervalo Do pingente De cronos Conseguindo Aqui esse efeito Também com a lança Da desolação Aqui você tem Uma build Um pouco mais Equilibrada Em questão De penetração Se você não Conseguir trazer Os itens De roubo de vida Continua Tendo roubo de vida Porém você Não tem um roubo de vida Tão alto assim Se você precisar Colocar um dos 3 itens Nessa composição Aqui Eu te recomendo Sacrificar A lança Da desolação Aqui você tem 40% de adição De intervalo Por que? Sacrifica a lança Da desolação Traz aqui De repente Eu preciso de Anticura Traz a ruína Não, eu preciso Do manto da discórdia Traz o manto da discórdia Porque essa penetração Aqui é com base Na defesa Do adversário Ela te ajuda Um pouquinho mais Porque você vai ter 20 aqui Com mais 10 Aqui você vai ter 30 E você ainda já Tem a 10 De penetração base Então traz Algum desses itens Aqui no lugar Da lança Da desolação Se você trouxer A ruína Você vai manter A penetração base Porque você tinha 15 aqui Você mantém Os 15 aqui Porém agora Você tem um anticura Se você trouxer o manto O seu dano Desce um pouco Porque você não vai ter Itens de dano ali Porém você vai ter Uma sobrevida maior Se você trouxer a gema Mais a penetração base A redução de intervalo Está em 30% Depois você pode Aumentar ela um pouquinho mais Você tem um HP Até interessante 2.245 E trazer um item Complementar aqui Conforme a sua escolha Se você quiser Um pouco mais de dano Você tem opções De dano aqui Se você quiser um pouco De defesa Você tem opções De defesa Mas aqui você Mantém a build Até equilibrada Se de repente Você está em uma partida Que você quer realmente Causar muito dano No adversário Quando o adversário Tiver pouca vida Você causar um dano Absurdo Cajado de tot 160 de poder mágico 30 de MP5 Ataques básicos E habilidades Ganham 25% De poder mágico Adicional Contra alvos Com menos de 50% De vida Aqui você fecha Uma build Que você vai explodir Qualquer adversário Seja ele Com muita defesa Aí você vai demorar Um pouquinho mais de tempo Ou com pouca defesa E aí você vai aplicar Um dano absurdo Nesses adversários Então basicamente É isso que você pode Fazer com o Merlin Existem outras opções De itens Que você pode colocar Na build Mas esses itens Aqui são os mais Interessantes Na minha opinião Só para fechar Esse vídeo aqui Elixir da velocidade Quando você for vender A botinha Não esqueça de comprar Amuleto de egide Se tiver muito dano No adversário Uma sila Um poseidon Ou até mesmo Um tânatus Para executar Purificação Muito controle Basicamente São os dois Ativos Que você utiliza Neste personagem E aí galera Essa daqui é a minha build De Merlin Qual que é a sua build De Merlin O que você anda Fazendo no Merlin Você gosta De jogar de Merlin Deixe nos comentários Sua opinião Não esquece de dar o like A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui Deixe-me Deixe-me